Música Olá, está começando agora mais um resumo das notícias dos municípios. Tudo o que de mais importante aconteceu na região do Médio Paraíba. Música Apesar da avaliação estadual manter três rios na bandeira laranja como risco moderado, na última atualização do mapa de risco por Covid-19, o município está em bandeira vermelha, risco alto, na avaliação municipal. A prefeitura informa que a alteração se dá pela indisponibilidade de leitos de enfermaria decorrente do curto-circuito que atingiu a enfermaria Boa União Covid-19 na última quarta-feira, dia 3, e fez com que pacientes fossem realocados. Música A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Educação, promoveu o primeiro simpósio virtual de educação entre quarta e quinta, dias 3 e 4, por meio do canal Falando de Barra. O evento foi um encontro online para capacitar e integrar profissionais de educação do município. Para a Secretaria de Educação, Glória Guimarães, o simpósio foi uma oportunidade de troca de ideias e um sopro de otimismo para os profissionais da educação. A transmissão completa do primeiro simpósio virtual de educação está disponível no canal Falando de Barra no YouTube. Música A Prefeitura de Volta Redonda beneficiou 46 bairros com o serviço de recuperação asfáltica no mês de janeiro. O trabalho executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura foi eleito como uma das prioridades da nova gestão. A Operação Tapa Buracos foi realizada em 188 vias, favorecendo a mobilidade urbana, trazendo segurança para motoristas e pedestres e evitando acidentes. O prefeito Antônio Francisco Neto afirmou que mesmo em momentos de crise financeira, os serviços de manutenção essenciais para melhorar o dia a dia da população devem ser feitos. A manutenção das ruas da cidade é um investimento em segurança, disse o prefeito Neto. Música A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, já concluiu o projeto da reforma do ponto turístico Garganta do Registro, localizado na Serra da Mantiqueira. O projeto, que faz parte do Revitaliza Resende, contemplará a restauração do monumento e do memorial, além de novos atrativos, como a iluminação noturna de LED, decorativa e o espelho d'água. O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou que a Garganta do Registro terá seus valores turísticos e histórico resgatados com a transformação estrutural. Música A Prefeitura de Porto Real anunciou no último dia 29 de janeiro a atualização do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias. De acordo com o prefeito Alexandre Serfiotti, a estação partiu de um projeto de lei aprovado quando ainda estava como deputado federal, onde previa o aumento gradativo do salário dos profissionais de saúde. Com a nova atualização, que entrou em vigor na segunda, dia 1º de fevereiro, estes profissionais passam a receber R$ 1.550,00. A Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa iniciou mais uma etapa nas obras de pavimentação das principais vias do Morada Verde. Nesta segunda-feira, dia 8, as equipes realizaram a retirada de borrachudos da rua Sargento João Mirna e Cimento dos Santos, principal via do bairro. O local já havia passado por fresagem na última quinta-feira, dia 4, assim como um trecho da Rua B. O prefeito Rodrigo Drable falou sobre as obras de asfaltamento pela cidade e afirmou que a equipe está realizando a preparação do solo para a última fase do asfaltamento do bairro Morada Verde e que o sonho é asfaltar toda a cidade. Para saber mais informações sobre a sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho